A Polícia Federal de Araraquara prendeu o homem suspeito de ser o piloto do avião que foi interceptado pela Força Aérea Brasileira com drogas. Lembra na cidade de Matão, ali na rodovia? Nós até fizemos uma reportagem sobre isso. A repórter Ludi Milosório, inclusive, vem ao vivo com mais informações sobre esse caso. A prisão desse homem aconteceu durante uma operação da Polícia Federal, não foi isso, Ludi? Isso mesmo. Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Essa operação recebeu o nome de Tucano e foi deflagrada com o objetivo de combater o tráfico internacional de drogas. Dois homens foram presos no estado do Mato Grosso. Foram apreendidos celulares, dispositivos eletrônicos e também documentos. E olha só, de acordo com informações da Polícia Federal, um desses suspeitos presos seria o piloto do avião interceptado pela Força Aérea Brasileira na cidade de Matão, no último dia 26 de julho, com cerca de 500 quilos de cocaína. Nós mostramos esse caso aqui no Cidade Alerta. A ação aconteceu no meio de um canavial. A operação, liderada pela Polícia Federal, contou com o apoio de helicópteros da Polícia Militar. A aeronave pousou em uma pista de terra próximo à rodovia Brigadeiro Faria Lima, entre as cidades de Matão e Dobrada. No dia, os tripulantes não foram encontrados. Eles acabaram sendo perseguidos, mas conseguiram fugir. O trajeto do avião que fazia o transporte da cocaína era monitorado pela Força Aérea Brasileira. A Polícia Federal ainda tenta descobrir os detalhes do percurso realizado pelos criminosos, mas a suspeita é de que o avião tenha partido do Paraguai e que o ponto onde ele foi encontrado seria mesmo o destino final. Inclusive, essa informação foi passada no dia da ocorrência. Agora, as investigações continuam para identificar outros envolvidos na organização criminosa. As penas máximas para os responsáveis por tráfico internacional de drogas podem chegar a 25 anos de prisão. Então, um desses homens acabou preso, que esse homem estava envolvido nessa aeronave, estaria ali envolvido nesse tráfico internacional, e a polícia agora tenta chegar até os outros envolvidos. Porque, de acordo com informações da polícia no dia da ocorrência, Seu Pagliani, a gente vê aí toda a movimentação dos helicópteros da polícia militar ali na região de Canavial, onde o avião acabou pousando, a aeronave pousou. A informação é que já teriam as pessoas que receberiam essa droga ali naquele local e que também conseguiram fugir. Então, tudo isso agora com a prisão dessas duas pessoas. A polícia vai continuar as investigações para tentar identificar todos envolvidos nesse esquema. Pagliani. Obrigado pela informação, Ludi.